O Pai, me desculpa por não dar lá quando você precisou O Pai, me desculpa por não ser o filho que eu sim e eu sou O Pai, me desculpa por não dar lá quando você precisou O Pai, me desculpa por não ser o filho que eu sim e eu sou Eu tive que escolher meu caminho, esse era o meu momento Então deixa que depois eu me viro com o meu arrependimento Eu nunca escutei os outros, sempre fui marrento E apanhei tanto da vida que eu peguei o jeito Seu erro foi tentar me pôr no teu cercado Mesmo sabendo que eu odiava tá cercado desses familiares falsos pra caralho Falaram que eu não ia ser nada e hoje vem babar meu saco Desculpa Pai, nunca fui bom em fazer média Minha maldição é ser sincero demais com esses comédia Sei que te proporcionei uma vida de tragédia Porque eu não nasci pra ter ninguém na rédea Eu sei que a gente se distanciou cedo demais Eu quis ir pra rua cedo demais Meu problema foi usar droga cedo demais E ter ouvido meus amigos e não meus pais Eu sei, eu sei, talvez seja tarde demais pra gente se acertar Tem 20 anos que eu sou um idiota E o mais foda é ver que a sua ausência me mata Só que a sua presença me sufoca Será que eu nasci só pra me arrepender depois? Ou será que me arrepender agora vale a pena? Desculpa Pai, meu raciocínio é raso demais Eu não consigo ver solução, só problema Eu sei que cê queria que eu também virasse médico Pra ter um futuro brilhante e uma renda decente Mas a gente não é assim tão diferente Você cura corpos, eu curo mentes A música liberta mais que prende, oh me entende Por isso que hoje eu canto pra tentar quebrar a corrente dos outros O rap me ensinou que liberdade não é dinheiro Dinheiro é só um papel que faz um ser humano matar o outro O hip hop me ensinou um bocado de coisa Que a vida burguesa não ia ensinar E hoje eu canto o que aprendi Pros burgueses verem que a vida vai além do que eles podem comprar Eu sei, a rua também me assusta as vezes As leis são diferentes desses bairros burgueses O respeito vale mil vezes mais Do que o dinheiro no bolso que cê ganhou dos seus pais sem mais Eu me lembro de um ditado que você falava Desde quando eu era moleque Que eu ia ter tempo pra descansar quando morrer Só quando eu morrer E hoje eu levo isso bem ao pé da letra Por isso que quase nunca eu tô em casa pra te ver Pra te ver Eu sei que cê me ama Mesmo não conseguindo expressar direito o que cê sente E eu espero que cê saiba que eu te amo Mesmo estando longe, dentro do teu peito eu tô presente Oh pai, me desculpa Por não dar lá quando você precisou Oh pai, me desculpa Por não ser o filho que o senhor sonhou Oh pai, me desculpa Por não dar lá quando você precisou Oh pai, me desculpa Por não ser o filho que o senhor sonhou Por não ser o filho que o senhor sonhou Pois é Tem um MF aqui Mas tem um MF Mais um, mais um Dentro da remota Eu não vi nada O homem não morre velho Tchau Tchau Tchau